Bom, boa tarde a todos galera, vamos para o nosso primeiro dia de treino, vamos fazer um treino simples e depois eu vou dividir o pessoal que vai fazer de emagrecimento, o outro para fazer hipertropia e o pessoalzinho que vai fazer fortalecimento, que não tem hábito para treinar. Então o nosso primeiro treino a gente já vai começar, que vai ser o simples que eu vou jogar no grupo e o resto, os outros treinos vão para os particulares. Boa tarde galera, vamos agora fazer o nosso primeiro exercício, se chama adachamento isométrico. Encostando tem um suporte aqui na parede, então a gente vai fazer três séries de 30 segundos, a gente encosta aqui na parede, faz uma cadeirinha, suporta aqui o peso, está totalmente seguro aqui nas costas, conta 30 segundos, sai, dá uma relaxada na perna e aí volta de novo. Vem devagarzinho, coloca a mão aqui para não cair, segura, faz a cadeirinha, conta 30 segundos. A gente vai fazer três vezes isso, então é a segunda e aí a gente vai para a terceira, volta 30 segundos e sai. A gente vai agora para o segundo exercício, tá? Quem não conseguiu fazer o primeiro, tem esse aqui como adaptativo, mas quem já conseguiu fazer o primeiro, a gente já vai, seria já o segundo exercício. Então a gente agora para fazer o agachamento, a gente vai sentar e levantar. É a mesma coisa naquele lado, só que naquele lado a gente contou 30 segundos e ficava na parede, não tinha como contar até 10, né? Então a gente vai fazer aqui pelo menos 12 repetições e três séries. Então vamos lá, abaixa como for sentar normal, levanta, conta 12, tá? Eu coloco a mão na frente porque ajuda melhor você levantar, mas se quiser normal, tranquilo. Agora quem quiser colocar a mão aqui, sobe mais rápido, tá? Agora a gente vai para mais um exercício, né? A gente fez o primeiro na parede, o segundo sentado, mas quem não conseguir fazer, fica como aquele lá, ainda como o primeiro. Então aqui a gente vai fazer três exercícios. Então a gente vai fazer primeiro levantando o calcanhar bem devagarzinho, tá? E aí a gente conta até 12 nessa velocidade, só para aquecer, entendeu? Deu 12, fica mais cansado. Aí volta de novo no mesmo movimento. Mais 12. Só levantando o calcanhar, tá? Não precisa fazer devagar, faz a sua velocidade no seu ritmo. Deu 12, descansa mais um pouquinho. Volta de novo. Deu 12. Depois que acabou os 12, a gente vai dar uma descansada dez segundos e volta numa velocidade um pouquinho maior. Aí levanta mais o calcanhar, tá? Fazendo exercícios para os pés, para os tornozelos e também tá muito rico. Então vai fazendo mais forte. Deu 12 de novo. De sequência. Então mais duas vezes de novo. Quando acabar tudo geral, a gente vai dar uma corridinha parada, tá? A gente vai correr assim, tá? Quem tiver com problema do joelho, não precisa levantar um pouquinho ao vento. Só um ritmo um pouquinho mais rápido, tá? Pode também fazer assim, se tiver com problema do joelho, com dor. Se não, quem tiver normal, vai correr. Deu 12, descansa. Começa de novo. Mais 12. Descansa. Mais 12. Agora vai fazer outro exercício, um pouquinho mais de caldo, tá? Vai fazer o famoso polichinelo. Então a gente vai fazer esse movimento. Acuinho, fechou. Acuinho, fechou. Acuinho, fechou, tá? Doze vezes. Três de doze. Então a gente vai fazer três vezes e mais doze repetições. Que a gente tava fazendo todos os exercícios. Quem não conseguir pular, só abre e fecha. Tá? Bem falazinho. Mas se não, normal. Com esse rabo de guardar, é outro bicho. Entendeu? Vamos para mais um exercício. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Tem que ter um pouquinho de coordenação motora. Às vezes a gente vai dar uma enganada na nossa memória. Então, você vai flexionar a perna e subir. Então você vai fazer esse movimento. Descer. Depois vai dar outro. Desce. Tá? Até pegar o bicho. Ele vai subindo. Controlando a descer. Tá? Deu doze. Descansa. Volta. E aí volta lá de novo. Movimento. Respirando. Tá? Vai ser bom na velocidade que vocês quiserem. Então, você vai fazer três vezes de novo. Doze repetições. Mais. A gente vai fazer um agachamento com um salto. Você pode colocar a mão aqui na frente. De lado. Coloca a mão na frente. Tá? Coloca a mão na frente. 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 Você vai fazer doze vezes também. E três repetições. Coloca a mão na frente. faz assim e não faz assim, é simplesmente assim, segura aqui nos braços e desce, quem não conseguiu fazer, coloca o joelhinho, faz normal, não vai fazer o mesmo efeito, mas tudo bem, ou deita tudo, segura, mais cuidado da lombar, o lombar precisa doer, desce o rosto, se não, volta para a posição certa e segura, de 30 segundos, solta normal, aí volta de novo, faz 30 segundos, volta de novo, na posição, 30 segundos. Agora a gente vai para o último exercício, tá, a gente vai sentar aqui, eu tenho um colchonete, mas se vocês tiverem um colchonete, igual esse aqui de academia, pode pegar uma toalha, uma esteira, alguma coisa, para não se sentar no chão, ou deitar no chão, se não, deitar no chão normal, faz, ó, para quem tiver um pouquinho mais de condição física, que já tem o hábito de treinar, a gente vai fazer o remador, então a gente vai esticar aqui a perna, vai deitar, vai esticar os braços, vai fazer esse movimento em conjunto, então, vem, faz 3 séries, né, de 3, e 12 repetições, vem, volta, vem, volta, tá bom? Quem não tiver muita prática, vai deixar a perna aqui normal, e vai fazer o supra, coloca a mão no peito, ou aqui na cabeça, na cabeça você não pode puxar, que aí vai machucar o pescoço, então, eu prefiro colocar a mão no peito, aí eu venho, né, e volto, só que a gente faz o mesmo, mais força, se colocar na cabeça, vem, e volta, tá? Esses são para as pessoas que não tem um pouco, não tem muita prática, e se você achar que vai levantar a perna, que pode levantar, quem não tem prática, você pode colocar um livro, alguém, alguém pode segurar para você, se tiver alguém, a pessoa segura, ou em treino em conjunto, em casal, como tem os alunos em casal, isso aí, a pessoa segura a perna, e aí a outra pessoa vem e puxa, se não, tenta colocar um livro, ou vai perto da cama, põe o pé em algum lugar para segurar, e joga, tá? E o pessoal tem mais prática, o remador. Esse é para finalizar o nosso dia, tá bom? Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí